A Noite Negra A Noite Negra A Noite Negra A Noite Negra deu-lhe o teu sabor, vestido negro deu-me o puro condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque espero em Cristo. Ai negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não é. E deve-me diga que não há beleza, só há tristeza, quando o negro impera. Porque a dorinha que Deus fez tal negra, sempre que ela chega, me traz a primavera. Porque a dorinha negra, 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 traz a primavera. Porque a dorinha que Deus fez tal negra, sempre que ela chega, me traz a primavera. Porque a dorinha negra, 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 sempre que ela chega, me traz a primavera.